Fabrício Torres, pode usar condicionador de metais na moto, tipo Militech? Eu mantenho distância, eu prefiro não usar. Eu estou esperando o porquê. Estava esperando você perguntar. É o seguinte, como a gente falou, existe muita síntese, muito estudo, muito trabalho, muito desenvolvimento em cima de um óleo. Então, é um dinheiro absurdo que os caras investem para saber todos os detergentes, os agentes, os componentes, tudo que é misturado dentro daquele frasco que a gente compra. Daí nós vamos colocar um negócio que é para tratar óleo, para colar no metal, para tirar atrito. A gente não sabe o que tem dentro desse produto. Não é divulgado. Então, nós não sabemos que tipo de conflito pode dar dentro do teu motor. Pode ser que esses químicos falem a mesma língua, não aconteça nada, pode ser que você lance o teu motor e bem rápido. Então, eu prefiro investir o meu dinheiro em óleo de alta qualidade, que não necessita de absolutamente nenhum aditivo, componente, sei lá, desodorante. Não precisa de nada. Põe o óleo. Nada além disso. Gostei. Algo assim. O Militec está num BO tremendo, cara. A Militec está passando por uma situação complicada. Eu sei que eu não botei nenhuma moto minha. Estou até com a minha aqui. Pessoal da Militec, beijo pessoal da Militec. Vocês estão meio lascados aí no mercado, né? Beijo pessoal da Militec. Investe em produto bom, em óleo bom e se embora. Não põe nada além do óleo. É isso que você sempre fala aqui. O óleo bom, o óleo de... e nada contra a Militec, tá gente? Eu não tenho nada contra a Militec. Não, não mesmo. E contra a Alfa X, Militec, os outros condicionadores. Absolutamente. Não tenho nada contra também. Mas é o seguinte, eu sempre ouvi isso de você. O óleo bom, de alta qualidade, como o Castrol e os outros, eles já... Não precisa de nada. Não, eles já têm esses condicionadores, não é isso? Eles já têm esse... Tem tudo. Tudo que o teu motor precisa, tem. Então, não precisa colocar absolutamente nada. Precisa tomar cuidado com o nível dele, com a quilometragem que você roda, como você roda e trocar. Acabou. Nada além disso. Quanto é que custa um óleo desse, de alta qualidade mesmo? Para uma moto... Entre... Entre 80 e 100 reais o litro, depende da área que você está morando. Sim. Eu vendo por 80 reais o litro. É o óleo top, é o óleo mais top que você tem. É o mais top que eu tenho lá, é o 80 reais o litro. Galera de competição chega a optar por uma outra marca, uma marca suíça, que custa 280 reais o litro. Mas daí é extremamente competição mesmo.